Música A natureza majestosa moldada ao longo de décadas transforma a paisagem deste lugar incrível cria na gente memórias incomparáveis que vão durar uma vida inteira Música Conheça agora um dos maiores parques ecológicos de Goiás que fica apenas 12 quilômetros de Goiânia Música O nome do lugar é uma homenagem a Altamiro de Moura Pacheco médico, escritor, pecuarista e político goiano antigo proprietário desta imensidão de terra com quase 5 mil hectares de área preservada Música O cerrado exuberante foi moldado ao longo de mais de três décadas desde que o parque foi inaugurado Música A vegetação preservada divide espaço com o imponente reservatório do Ribeirão João Leite Música Responsável por dois terços da produção de água distribuída para Goiânia e região metropolitana construído para a manutenção do abastecimento principalmente durante o período de estiagem Música No parque Altamiro de Moura Pacheco existem 100 quilômetros de trilhas mata adentro Mas apenas 5 trechos ou 35 quilômetros são liberados para visitação com grande movimentação de pessoas especialmente aos fins de semana Música Oferecendo uma experiência única para os amantes da natureza e daqueles que buscam fugir do ritmo agitado da vida urbana O parque oferece esses espaços que são muito utilizados para atividades que têm o contato com a natureza como o seu objeto principal Então seja as pessoas que querem apenas contemplar mas também pessoas que querem uma pegada um pouco mais esportiva quem quer fazer caminhada quer correr quer pedalar quer praticar mountain bike tem esses tipos de uso que são os principais O interessante para quem está em casa observar é que você pode estar aqui numa trilha como essa que é a trilha da mangueira e de repente você se deparar algo que parece, né Marcelo? Um rastro qualquer mas aqui a gente está observando que tem um rastro de um bicho Aqui a gente consegue ver a pegada de um animal e nesse caso uma capivara provavelmente adulta Isso, a gente consegue ver os dedos e a projeção da palma da pata o animal que passou aqui muito provavelmente hoje pela manhã após a última chuva A vegetação densa do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco é composta predominantemente por florestas com destaque para a floresta estacional também conhecida como mata seca O lugar também possui áreas em processos de regeneração São enormes pastos que antes eram usados para alimentar o rebanho e hoje estão sendo recuperados num trabalho de reflorestamento diário Pelo parque já foram catalogadas 485 espécies de plantas diversas e árvores nativas Uma das trilhas que ainda não está aberta para visitação é essa aqui que é a trilha da onça justamente porque ela guarda aqui um acervo muito grande de espécies nativas e também precisam continuar sendo preservadas mas logo logo ela também será aberta para visitação Sim A trilha da onça é uma das três trilhas que a gente está com a programação de reabrir agora em 2024 Essa é uma trilha histórica que foi utilizada por muito tempo aqui no parque Ela corta um trecho do sítio arqueológico que existe aqui o sítio arqueológico indígena do século XIV e ela acompanha esse córrego o córrego carapina e passa num trecho de vegetação fechada com árvores de grande porte uma vegetação bem característica Os animais os pássaros eles encontram tudo o que precisam aqui dentro do parque Sim as espécies da fauna residentes nativas elas têm tudo o que elas precisam aqui seja espaço seja recursos como a água como abrigo e alimentação tudo isso eles retiram da vegetação aqui por exemplo a gente tem uma parte de um fruto isso aqui é um fruto de um jequitibá e nesse caso os animais eles fazem eles se alimentam da semente que está aqui dentro então assim que a semente madura seja a ave seja mamíferos eles se alimentam dessa espécie aqui comendo sementes comendo folhas também A natureza chega a ser quase que perfeita nós estamos aqui em frente a uma teia de aranha dourada e tem um significado forte porque ela está trabalhando tanto para ocupar todo esse espaço que nós estamos mostrando aqui Marcelo isso quer indicar o que? Por que ela está fazendo tanto esforço para terminar essa teia? Nessa época do ano esse tipo de aranha começa a aparecer com maior frequência construindo esses sistemas de teias mais elaborados indicando também que a gente já está chegando próximo ao final do período chuvoso então basicamente a gente só encontra esse tipo de situação quando a chuva está terminando ou para de chover Então quer dizer que ela está se esforçando para deixar tudo prontinho para quando vem o período cedo Ela é esperta ela sabe que agora a chuva já vai cessar e aí ela pode construir esse sistema complexo de teias sem a preocupação de cair um galho ou enfim ele ser desfeito com a movimentação da chuva Aqui no Parque Altamiro de Moura Pacheco existem 10 córregos que cortam todo o parque rumo ao Ribeirão João Leite um reservatório que abastece praticamente toda a região metropolitana de Goiânia esse aqui por exemplo é o córrego Carapina água em abundância limpa um presente da natureza muito gostosa uma vista bonita de se ver Mas o pulmão da capital do estado sofre nos períodos de estiagem A ação humana já foi responsável por grandes incêndios que destruíram milhares de hectares do parque Em uma das queimadas em 2010 o fogo destruiu 50% da reserva O incêndio criminoso durou vários dias e deixou um enorme prejuízo para as espécies de plantas e animais O parque chegou a ficar fechado por quase um ano e meio No período de estiagem aqui na região do Cerrado de forma geral o fogo é sempre uma preocupação No caso do parque boa parte do ano a gente está envolvido com isso Agora, mesmo estando no período de fulvoso ainda a gente já está fazendo uma série de ações de preparação para enfrentar esse momento crítico Então, as ações de planejamento e de prevenção já estão acontecendo Daqui a pouco quando a gente estiver num momento crítico na estiagem aí entra a fase de resposta de enfrentamento de combate a esses focos de incêndio Levantamentos mostram que o parque Altamiro de Moura Pacheco abriga 410 espécies de animais entre eles mamíferos ameaçados de extinção como o tamanduá bandeira o lobo guará e a onça sussuarana A direção do parque utiliza equipamentos para monitorar os animais silvestres nas áreas de preservação São cerca de 10 equipamentos responsáveis por fazer flagrantes como este do passeio tranquilo da sussuarana por uma das trilhas e deste outro flagrante onde o lobo guará chega pertinho da câmera A cada dois meses os pesquisadores vão a campo recolher as imagens produzidas pelos equipamentos de monitoramento para elaborar estudos de preservação Além dos trabalhos de pesquisa que são desenvolvidos pelas instituições especializadas seja universidade centro de pesquisa a SEMAD ela trabalha também com o monitoramento de alguns grupos por exemplo nesse caso específico a gente tem um programa de monitoramento de fauna de médio e grande porte que faz o uso de armadilhas fotográficas esses equipamentos eles são instalados em meio à vegetação em determinados locais e ali através de um sensor de movimento todo bicho que passa ali na frente ele é registrado em foto e em vídeo E antes de se despedir do parque uma surpresa um casal de cães abandonados às margens da BR-060 bem em frente a uma das trilhas do parque os bichos foram resgatados e levados para uma entidade para serem adotados segundo Marcelo Pacheco além de uma cobertia com os cães essa atitude pode trazer sérios problemas para a saúde dos animais silvestres em várias situações as pessoas abandonam enfim por qualquer motivo que seja os seus animais achando que aqui eles vão conseguir sobreviver o que acontece é que normalmente ou eles morrem ou são atropelados ou ainda eles podem trazer uma série de zoonoses para os animais nativos então os canídeos em geral lobo raposa cachorro do mato eles podem ser acometidos com sarna com sinomose com parvovirose e esse tipo de doença na fauna nativa é extremamente grave e pode acabar dizimando uma população inteira é preciso mais do que uma tarde para conhecer tudo que o parque Altamiro de Moura Pacheco pode oferecer mas deu para apreciar um pouquinho desse lugar que transmite sossego e bem estar uma reserva ecológica no coração de Goiânia é só Goiás que tem chico ecológica